Música Bora iniciar mais um, né? Música 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 Começou o pedal, começou as cagadas já Música Pneu curado já no início Estou secando pelo bico Esquecendo o telefone Música Música Agora vai Começou o pedal Música Direita Estou falando que é só moleza Pedal da Zica? Tem alguém menstruado Estou falando que é só moleza Música 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 Recomeçando o pedal Agora vai Se Deus quiser É só para aquecer Agora vamos Música Música Nós ia parar aqui Vim de lá Não, nós ia dar o balão por lá E vir aí Não, nós ia dar o balão por lá Não, nós ia dar o balão por lá Na pôr, 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 pôr Música 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 Tava no spazer Mais um B.O. Acho que só corrente caiu Música Consegue colocar? Música Foi Música 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 Esse pedaço aqui na manhã mesmo Música 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 Socorrente 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 Ele caiu Música Olha aí, olha aí Sai lá do corujão Lá do corujão Ai sim! É o lado mesmo É o lado mesmo Não, eu era o dia inteiro, eu começava esse horário, sábado ou domingos em 10. Eu tomava café, tomava por ali, aí saía. Quando ele prova a cerveja, a mão para, tá? A única coisa que eu sinto falta nos pedais é do meu amigo que me importou. É verdade, é verdade, isso aí não, isso aí é verdade. E o Rodrigo, cara? Não, o Rodrigo é na ignorância, cara, deixa ele pra lá mesmo. Segura ele com o top, vai, vai. Salvou a pátria agora, todo mundo abastecido. Mas a água tem que ir. É que todo tempo tá vindo água. É, vai, cara. Toma, tio. Valeu, amigo, obrigado. O que foi, Nico Top? Ah, rapaz, que difícil. Furou mesmo? Não, furou. Não tem que ficar aí, que quebrou. Não tem que ficar aí. Ah, você que gera mais um B.O. Então, ele matou um passarinho. Se ele tem que matar um passarinho, foi? Quebrou o ritmo. Eu acho. É. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Vamos carrechar. Pera, bora. Olha. Pera, paga. Pera, galera. Pega, paga. Pega, paga. Pega, paga um pedalzinho. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Desce, mano. Pai, agora aí. Pera, paga. Pega, paga. Pega, paga, paga. Vamos lá. 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 Vamos lá.